Ae pessoal, beleza? Tranquilo? Fazer um videozinho aqui, como eu fiz com o CK99 mostrando o acoplamento do seu mini system Pocky Pock, como se diz com subgrave melhor, mais avantajado ou qualquer som, se você quer ter um agregar mais grave eu particularmente gosto de som com bastante grave infelizmente esses de hoje é muito diferente dos mais antigos, tipo o 9530, agregava gravão até o 9750, era a pressão de grave então aqui eles botaram bastante médio e o alto-falante D10, que pro tamanho dele ele rende bastante pressão sonora e um pouquinho de subgrave pros D10 é muito top porém aqui ele não emite grave, só médio grave então ele ficou com muito médio grave pra pouco grave e quase nada de subgrave então teria que ter sido D12 até pra vocês verem, aqui é o alto-falante D12 e a caixa é mais estreita que aqui então essa aqui poderia ter bem um D12 que ficaria mais comportado com esse tamanho de alto-falante e uma caixa um pouco mais profunda então seria pra ter um grave mais macio e subgrave então já são três modelos que a LG lança com a mesma característica os caras parecem que não aprendem nas coisas não sei se é eu que quero ensinar mas é como digo, eles fazem a proposta do mercado que as pessoas querem ouvir e se vende pra eles não importa se tá vendendo, interessante que se o pessoal tá comprando é essa que importa pra eles não se tá agradando, mas sim se tá vendendo mas vamos lá, vamos mostrar esse acoplamento aqui o CL98, como eu já disse ele tá muito bom de média agudo você, o EQ manual consegue trabalhar bem e, quer dizer ele consegue ter um grave muito bom do início ao final o limitador dele trabalha bem, atenuando bem você consegue ter um pouquinho mais de grave inicial e quando você vai passando o volume 25, 30 ele vai trabalhando atenuamente diminuindo aquela intensidade como vinha no início pra ele poder ir chegar até o 35, 32 com um grave forte sem perder, sem dar aquela assim tipo, aumenta aquele gravão e depois do 30 já não aumenta tanto não, ele aumenta o grave daí depois ele não aumenta tanto consideravelmente no dígito pra poder ir um pouco mais e ter aquela sensação que o grave tá indo bem forte até o final sem perder uma boa intensidade grave inicial então eu achei bem interessante essa característica, né potência 3.500 isso é com 30% de extorsão, né então vamos botar isso em distorção 2.000 RMS perto do CK em pressão sonora ele não chega nem aos pés do CK nem à metade o CK com um sub de 15 já dá atalho nesse aqui com os dois né médio e agudo o CK muito melhor de qualidade mais forte, né então o CK é muito é como eu disse foi um dos melhores foi o melhor X-BOOM que eu já tive, né e um dos melhores acho que o melhor minicista que eu já tive em quesito potência e qualidade vou tá demonstrando aqui, ó as conexões deixa eu vir aqui nesse outro lado aqui, ó tá bem, é bem simples essas conexões você regula ali, ó o espicom pra outra caixa o XLR o grave porém essa caixa é com aquele com aquelas altas, né pessoal então é ele tá usando essa esse sistema aqui, ó ele tá usando esse sistema aqui, ó esse é o sistema do subwoof que já é o conjunto, né mas se você quer só agregar não quer gastar muito dinheiro você tem os subs aqui, ó D12 ou D15 você que escolhe eu só botei esse aqui como exemplo, né você tem aqui a resposta de frequência de 28 a 50 Hz né então você pode tá agregando aí qualquer equipamento como eu fiz aqui no no AKX 710, né porém ele dá delay no AKX 710 então aqui você vê o acoplamento com os D15 no CK99 né tá aqui meus vídeos esse sistema com esses subs aqui, ó aqui também eu fiz o acoplamento com o 9730 e o MAX 3500 ficou muito legal agora esse sistema aqui ia ficar perfeito eu acho com o MAX 3500 no MAX 3500 ele tem é o melhor da Panasonic né o corte já é mais embaixo ele não é uma caixa tão avantajada que nem essa ele tem apenas dois MidiRanger que consegue tocar igual esse aqui porém o médio grave lá toca bem ele é um pouco mais fraco em quesito potência mas o médio agudo muito eficiente não ficou uma caixa tão grande ficou bem compacta aquela caixa junto com esses subs prata e alto front prata do MAX 3500 e aí daria até se você quer colocar em cima do sub as caixas até pra jogar o médio agudo mais no ambiente você coloca em cima já a do CL é um pouco mais larga por isso que eu digo tem um alto front de 12 e aqui de 10 pra que uma caixa tão larga por quê? porque botaram um D8 ali não precisava necessidade de tanto médio você vê lá no 9750 como eu tenho os vídeos aqui do 9750 né pessoal olha então olha você vê no 9750 que ele ficou um D12 o de 6 polegadas e o tweeter cara e uma pressão sonora você tem aqui os vídeos esse aqui do CJ com o 9750 então assim vocês assistem esse vídeo ali e vocês vão ver o CJ98 ele só não tem um tanto grave inicial que nem esse aqui mas em quesito potência são muito parecidos se muda muda pouca coisa né então o 9750 além disso tudo o 9750 ele conta com saída volt e controle de delay então eu não precisaria nem estar usando essa mesinha eu só pegaria ele da saída volt e ligaria no sub porém o volume eu teria que estar vindo aqui atrás controlar o volume do aparelho aqui por trás é dar o volume nele né então já ficaria um pouco mais desajeitado por causa disso de dali mas você poderia estar controlando se tivesse pelo bluetooth pelo volume do telefone ou por aqui aí você regula o mini system percebe ou tanto pelo bluetooth ou por uma televisão que tenha o controle você regulava lá e o som aqui depois você só ajustava pelo telefone e pelo bluetooth então ficaria bem interessante como esse aqui não tem saída volt eu estou usando essa saída aqui para a mesinha mas se você não quer gastar a mesinha você pode fazer assim aqui o cabo é a ponta XLR então você pode pegar aqui tem vários tipos de conectores no XLR vou mostrar aqui os conectores você tem bota assim conectores P10 RCA como você quer então eu ia pegar um conector desse aqui o XLR RCA bem esse cabo aqui aí o que aconteceria eu ligaria aqui como eu estou fazendo um para o mini sissing e outro como eu liguei mono aqui lá para a mesa entendeu se você pegasse aquele cabo XLR com RCA eu não precisaria estar usando a mesa e aí eu regulava o grave lá dava o volume aqui e controlava o volume por ali dos dois para não ter que estar indo lá atrás do sub mas para ficar mais facilitado você vê só bem aqui olha só o sub aqui olha está escutando o CJ olha só você quer ter bastante grave então fica muito bom o Bass Blast eu não uso muito como eu já disse de base ele não tem nada no Bass Blast além de deixar seco ele tem mais ganho de média agudo do que de grave então eu uso o EQ manual vou usar essa configuração aí para os testes que fica bem legal o médio agudo e vou estar usando aqui então eu vou tocar essa música tem um grave forte com com subs e sem os subwoofers então agora eu vou tocar essa mesma música vou vir aqui eu vou estar usando essa mesma música eu só vou botar o Bass Blast e o EQ manual para vocês perceberem a diferença por enquanto aqui está desligado está no volume mínimo então está sem sair claro só no CJ para nós ver o EQ manual e o Bass Blast eu vou botar Bass Blast está ok está no Bass Blast eu não vou abrir volume máximo só para você sentir a pressão sonora mas vai estar meio perto do máximo você não distorce a câmera então vamos ouvir aqui tocando no Bass Blast vou botar no EQ manual para vocês verem a diferença isso que EQ manual médio e agudo não estão no máximo só o grave aqui nessa música não percebeu tanto mas em músicas com médio grave mais forte em médio o médio você sai muito bastante do Bass Blast então é legal para a área externa eu quero expandir mais o médio então eu vou estar erguendo aqui no volume 25 e vamos ouvir a pressão sonora que ele vai dar agora eu vou dar o ganho aqui no subwoofer eu vou erguer relativamente vocês vão perceber a diferença do carro vou voltar aqui vou erguer aqui eu vou dar o volume vou dar o volume lá vai ter o volume e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.